Como dizer saúde em inglês ao fazer um brinde? Ok, no português dizemos saúde. E em inglês? Cheers. 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 Que significa, literalmente, alegrias. Cheer é alegria, então eles dizem no plural. Cheers. Cheers. No inglês britânico eles não pronunciam o R, eles prolongam mais o avogal, né? Cheers. Cheers. Mais um exemplo. Cheers. Cheers. Salud. Cheers. Cheers. Salud. Cheers. Salud. Aqui estão todas na mesa dizendo cheers, cheers. Aí tem uma ali que fala em espanhol, né? Fala salud, cheers. Isso é interessante pra gente comparar as línguas, que no espanhol é literal, como no português, que nós dizemos saúde, eles dizem salud, salud. E no inglês, cheers. Não é health. Não é literal. Então, outra forma de brindar, o que dizer na hora de brindar é... God bless. God bless you. 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 Na hora de brindar também é comum dizer Deus abençoe. Ou Deus te abençoe. Vejam o que ele diz primeiro. God bless. Deus abençoe. God bless you. Deus te abençoe. O God bless you pode ser dito tanto na hora quando alguém espirra, né? Se diz God bless you ou bless you. E também na hora de fazer um brinde. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.